Agora tu quer voltar? Não se arrependa da decisão que tomou Você me disse que acabou Não retire o que você falou O que faz na minha porta Em plena quatro horas da manhã Veio tomar um fora De café da manhã Tu quer voltar? Aí dentro Vai ficar querendo Vai ficar querendo Tu quer voltar? Voltar pra mim Aí dentro Vai ficar querendo Vai ficar querendo Pra beijar minha boca Vai ter que voltar no tempo E não se arrependa da decisão que tomou Você me disse que acabou Não retire o que você falou O que faz na minha porta Em plena quatro horas da manhã Veio tomar um fora De café da manhã Tu quer voltar? E aí dentro E aí dentro Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Tu quer voltar? Voltar pra mim E aí dentro E vai ficar querendo E vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Pra beijar minha boca E vai ter que voltar no tempo Falei meu amigo Cadê seu porto Forró de igualidade Dá sucedência Sorte de produções Pra xuxa Obrigado meu parceiro Homem Malata Qualidade Homem Malata Então lá e vai Show Show